A CIDADE NO BRASIL 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 O de perder o set né É, só o Menendes confirmando a quebra sacando e mantendo Acabou Olha lá Dois break points aí para a Adriana Menendes Segundo serviço Que sorte hein Apesar que entrou bastante, o problema é que se bate na fita e... É, é, é igual. Vai decidir na terceira agora, porque agora vai cortar. Então, continua assim. Olha o que eu falei. É. E o Menendez foi muito... Menendez não percebeu, quer dizer, se eu estou ali, eu pego. Já sabia que ele ia cortar a terceira bola. A bola de segurança aí, no caso, né? Porque o Massu já tinha... Já estava cabreiro, estava batendo na bola no saque. Ele está respirando. É. Mas, breakpoint número dois ainda para... O Edifense puseram cadeirinha aqui para todo mundo sentar, né? Porque não era na tábua, não era. Não me lembro dessa época da tábua, não, hein? É, era, era. Não me lembro da tábua. Tábua, não. Não me recordo desses tempos. Você ainda brigava ali embaixo para entrar e achar um lugarzinho para pôr a poupança. Nossa. Pelo menos na partida final é que é complicado, né? Ele tem que ganhar esse... Vai. Fora. Deve ter tocado a linha. Tocou a linha tanto é que o Menendez nem parou. Ai, para fora dele. Para fora do Menendez. Dessa vez, o Massu acertou na linha. Em cima da linha aquela bola. Não foi boa. Tocou, tocou. Rabinho de linha, vamos dizer assim. Rabinho de linha. É, por... No fio da navalinha. É, rabinho de linha. Rabinho de linha. Infelizmente deu sorte o chileno. Infelizmente o outro chileno não está aqui para me causar estresse. O Capdeville, felizmente não veio. Não veio? Que miserável. Que miserável. Ele não estava na lista. Não, não estava. Café? Não. Tanto é que eu vi o site da organização, não tinha. O Capdeville que fez a final? Contra o Ricardo Melo ano passado, sim. O que é isso? Só que não nesse... Está uma lista, sim, que eu tenho aqui. Não, não está. Tanto é que ele teria a condição de ser cabeça de chave. Ele é 129 do mundo. Mas ele não entrou. Não entrou. Ele está tudo isso aí. 129 do ranking. Isso aqui ficou. Agora vai cair. Vai desabar. Ele não está aqui. Mas para baixo dos 100 é difícil. É, porque esse torneio aqui já é o primeiro assim, né? Mas o cara já sai com os pontinhos, né? É, sem dúvida. Tanto é que o campeão ganha 125 pontos. Aí o erro do Menendez, bola fora. 125 pontos? Campeão? Meu Deus, é. Campeão de simples ganha 125. O vice 90, me parece. É ponto que não acaba mais, hein, meu? Pois é. É metade de um ATP 250. Exatamente. Só isso. Game para Nicolás, uma sua. E pelo nível? Sem dúvida. Pelo ranking? Porque não tem o Nadal da vida aí, não tem o CDR, não tem esses casos, né? Porque se trouxeram esses caras tudo aí, né, meu? É, apesar que veio o Gaudio, o Taílino, o Nicolás Massu, mas com rankings abaixo, né? Com o Covid. Não, não vai sonhando. É, tem que chamar o carequinha lá, mas o carequinha... O carequinha, o Nicolás Davidenco? O Davidenco deu um baile no Argentino da Vila-Vila-Vila. No Del Potro? Ah, jogou muito bem, né? Você grita. Porque foi o campeonato dele, aquele Masters. É. Aqui, então, temos o Nicolás Massu mantendo o serviço seis jogos a cinco. No primeiro set a já, o Menendez irá sacar para salvar o set de novo. Faz aí um tempinho, né? Uns quatro anos, uns cinco. Acho que ele tem 21. Acho que mais. Acho que mais. Ele tinha, sério, acho que ele tinha 16 anos ou 15. Talvez 16. Ele tinha 15 e ainda ia fazer 16. Caramba. Mas ia jogar com uma enormidade. Ele ia jogar com uma enormidade. Ele tirou o Melo. Ele tirou isso. Ele tirou... Ah, ele tirou o torneio, só para a final. Ah, que coisa. Só não tirou o saco. Ah, se eu não me engano, o Sareto não lembro se ele ficava nesse torneio. Mas ele tirou todo o novo. E meio ali, ele já jogava para caramba. O saco dele, mano. Nossa Senhora. Magrinho. Uma vareta. Grande para caramba. Um e 98, em parece de altura. Eu acho que ele já tinha isso, já naquela época. Ou perto disso. Perto disso. Muito alto. Bem alto. Que coisa, hein? É. Mas eu assisti, assim, de pertinho, assim. Eu nunca vi um inchaço tão grande no meu pé. Não tinha como pôr no tênis. Não tinha como. Inchou, inchou. E ele continuou ainda. Ele ainda jogou ainda. Ele terminou o game ainda. E tal. Aí tentaram fazer isso, fazer aquilo. Mas é muita coragem de voltar nas condições, não? Que coisa. Acho que ele ainda jogou mais um game ainda, mas aí não. Ele desabou. Na hora que ele ia sacar, se eu não me engano, foi o pé esquerdo. É. Logo o pé de apoio, né? O pé de apoio, é. Sabe aquela que você... Porque lá em Canto Jordão, quando é calor, é calor também, né? Quem diria. Se você falar isso pra mim. É. Lá quando é calor, é calor. E tava numa temperatura assim, que nem aqui. A quadra devia estar muito quente. E aí ele... Ainda mais nessa quadra, né? Acho que ele não veio com o tênis muito apropriado. Hum... É mesmo. E ele tava colando muito o tênis. O tênis não... Porque o tênis, ele tem que escorregar um pouco, né? Eu acho que o tênis tava... Apesar que numa quadra dura, é complicado escorregar, né? Tem que fazer com muito cuidado, né? Belíssimo o saque agora, né? Se ele tá muito colado no chão, você... Você não deslancha, você não... Mas tem que ter uma habilidade pra não correr o risco de torcer o tornozeiro. Exatamente esse negócio de deslizar, né? É, ele ficou muito colado no chão. É. Nada, ele é da Argentina. Ele vem, né? Ele vem do pessoal do Galdi. Sim, claro. O pessoal do Saibre, entendeu? É. Eu acho que ele na hora se embana a mão um pouquinho. Ele achou que ele... Ele foi tentar... Acho que dá uma... Chegada deslizando e... É. Mesmo que de leve, apesar que não podia fazer isso, né? Belo ace agora. Belo saque do Menendez. Ele jogou fácil. Belo saque. Ele jogou fácil. É, ganhou de 15, né? O Massu fez só um ponto. Game... Aliás, foi o primeiro ponto do Game foi do Massu. Depois só deu o Menendez. Game para a Dina Menendez. Menendez. Senão os espanhóis vão me matar. Seis jogos a seis no primeiro set. Vamos ao tie-break, meu caro. Glovis Fernandes. Sim, sim. Sim, sim. Mas é que sim, mas não. Ah, não, não creio. Não era possível, hein? Vamos ao... Não, não, não. Massu começa sacando o tie-break. Segundo saque. Vai lá, sem marcar no chapéu. É? Ah, não foi tão grosseiro assim, não. Ah, menos, hein? Menos um pouquinho. Você bate para lá e vai tocar, não pode? Ele não sabia o que queria fazer ali. Olha, quase saiu essa, hein? Nossa. Fora essa bola. Opa. Começa bem o Menendez com este erro do Massu. Disparou e foi longe a bola. Isolou a bola. Azulejou agora. Azulejou, né? Aí seria mais caprichoso se azulejar assim. Azulejar é acertar na parede. Por que que eu sempre sou pego numa dessas, né? Eu acertou na minha quadra, acertou na minha parede. É, praticamente no Alain. No Alambrado. 0,15. Oh, 0,15 não. Menendez vence por 1 a 0. É tie-break, né? Carapalho. Apaga aí. Não, não. Segue, deixa quieto. 1 a 0 Menendez. Quanto puxar saco mesmo? É, saiu em dois pontos. Em dois lados. Segundo serviço. Saí na profundidade e na parada lá da rede. Nossa, que saque, hein? O Massu foi pra trás. Agora já é. E aí, sensacional. Sensacional. Boa. Boa bola do Menendez. Mesmo tomando uma bola na linha, né? O Massu jogou uma bola na linha ali, que pela madrugada, né? Pra mim, foi linha. Foi linha, foi linha. Foi linha. Pra mim. Euδo. Boa bola do Menendez. Você morou em primeiro. Inclusive uma bola na linha emία.